Fala galera, boa noite, vamos de mais uma videoaula para vocês e essa de agora é sobre o governo Juscelino Kubitschek ou governo JK. O que é importante vocês saberem sobre o governo JK? Ele é o antecessor de Getúlio Vargas, certo? Após o suicídio de Vargas, teve lá um período em que o Brasil foi governado pelo seu vice, por uma junta administrativa do governo e tudo mais e aí abrem-se as eleições de 1955. Juscelino Kubitschek é eleito tendo como seu vice o famoso Jango ou João Goulart. E aí a gente vai verificar a importância do Jango, principalmente no próximo governo. Mas é importante vocês saberem. O governo JK ocorreu de 1956 a 1961 e o JK tinha um slogan que é 50 anos em 5. O que significa 50 anos em 5? Segundo Juscelino Kubitschek, como ele pegou o Brasil numa situação política instável, numa situação econômica instável, ele prometia promover o avanço, o desenvolvimento econômico do Brasil numa quantidade radical. Ele dizia que ele iria levantar a economia brasileira o equivalente a 50 anos de governo em apenas os seus 5 anos de mandato. É como se ele fosse multiplicar por 10 tudo o que ele poderia fazer em 5 anos. Audacioso, mas nem tanto assim, viu? O governo de Juscelino foi marcado por várias estratégias interessantes. Então vamos lá. Fatores principais. Eleição de 1955. O Juscelino, junto com seu vice e o Jango, são eleitos e eles são eleitos pela coligação PTB-PSD. Por que é importante circular aqui PTB-PSD? Porque essa coligação tem a ver também com as principais características do governo getulista, que é um governo populista, mais voltado para favorecimento do trabalhador e menos para a indústria, mas principalmente vai favorecer o trabalhador brasileiro. Se Juscelino queria levantar a economia brasileira 50 anos em 5, ele precisava principalmente gerar empregos. E gerar emprego é da qualidade de vida, é da condição melhor de vida aos trabalhadores. E é importante também ressaltar que nessa eleição de 1955, em que Juscelino e Jango foram eleitos, a UDN, que é a União do Desenvolvimento Nacional, principal inimiga do governo Getúlio Vargas, ela é mais uma vez derrotada. E por ela ser derrotada, eles tentam armar um golpe. E esse golpe, então, ele é identificado pelo general Henrique Teixeira Lott. E esse general, então, ele vai conseguir impedir com que a UDN dê um golpe de Estado, impedindo a Juscelino assumir o poder. O general Henrique Teixeira Lott, ele é ministro da guerra no Brasil, ele identifica essa tentativa de golpe e ele consegue acabar com essa tentativa de golpe, dando condições de Juscelino Kubitschek assumir, sim, o governo do Brasil. Houve uma segunda tentativa de golpe também por parte da UDN na região do Pará, mas também foi contida pelo governo brasileiro, pelo exército brasileiro. Enfim, Juscelino pôde, de fato, até porque ele tinha sido eleito de maneira democrática, eleições, tudo mais. Então, Juscelino assume o poder em 1956. Quando ele assume o poder, então, para conseguir promover aqui esses 50 anos em 5, ele vai criar o seu plano de metas. Um plano de metas é importante porque se eu quero promover o avanço, eu tenho que ter o meu norte. Eu tenho que saber exatamente por onde seguir, quais as áreas que eu devo desenvolver mais para promover esse desenvolvimento econômico de maneira geral para o Brasil. E aí, no plano de metas, fica estabelecido, então, que o governo JK vai priorizar cinco setores. Esses cinco setores que são energia, desenvolvimento de novas energias, desenvolvimento de energias de fontes renováveis e aprimoramento da transmissão de energia no Brasil. Isso é importante lembrar. Desenvolver o setor do transporte. Por que o setor do transporte é importante? Porque toda mercadoria que é produzida no Brasil, ela precisa ser escoada, ela precisa ser transportada ou internamente ou para os países importadores, né? Então, o Brasil precisa muito ter uma condição de transporte adequada. Alimentação, porque sem alimentação não há trabalho, né? E sem trabalho não há geração de renda, não há o avanço econômico 50 anos em cinco. Indústria de base. E é esse o ponto-chave do governo de Juscelino Kubitschek. Ele dizia, né? E ele afirmou várias vezes e foi por meio da indústria de base que ele conseguiu promover um certo avanço. 50 anos? Talvez não. Mas ele criou, conseguiu desenvolver um avanço exponencial no Brasil. Não 50 anos em cinco, mas digamos aí que em termos de 30, 35 anos em cinco, o que já é bastante considerável, tendo em vista que é um desafio muito grande em cinco anos você promover um avanço dessa magnitude. E além, lógico, da energia, transporte, alimentação e indústria de base, Juscelino priorizava o investimento na educação. O que todo governo tem que fazer, né? A educação é a base de tudo. Se o país tem uma educação de qualidade, ele vai gerar mão de obra, vai gerar pessoas pensantes, profissionais qualificados para desenvolver novas habilidades, desenvolver novos trabalhos e assim também promover aqui um avanço econômico e chegar a esse patamar dos 50 anos em cinco que o Juscelino prometia aí no seu governo. Então, essa é a base aí do governo Juscelino Kubitschek. Como ele tinha essa principal função de promover esse desenvolvimento econômico, através desses cinco setores aqui, Juscelino, então, ele vai conseguir vários feitos muito importantes. Por exemplo, a construção de usinas hidrelétricas. Lembra que eu falei aqui sobre a energia, sobre fontes de energia renováveis, melhoria na transmissão de energia, favorecer o crescimento do Brasil? Precisa de energia. As máquinas funcionam ligadas à energia ou com outros meios, né? A gente fala aí, por exemplo, do petróleo, óleo, óleo, diesel e tudo mais, mas a energia elétrica é primordial para que as fábricas funcionem. E ele vai criar, então, as usinas Três Marias e Furnas, né? Essas duas usinas vão promover, sim, um avanço, facilitar o avanço do desenvolvimento econômico do Brasil. Junto com as usinas, para cumprir esse plano de metas, Juscelino também priorizava o quê? A indústria de base. Então, ele consegue, através de uma abertura do mercado brasileiro para o investimento do capital estrangeiro, ou seja, a chegada de indústrias estrangeiras no Brasil, ele vai trazer indústrias no setor de eletrodoméstico e tudo mais, e principalmente, e aí isso aqui é principal mesmo, as indústrias automobilísticas. Por que que é principal mesmo? O mundo inteiro já é globalizado, o mundo inteiro já estabelece relações comerciais, países com todos os países, né? E o mundo inteiro já está nesse processo de crescimento, de desenvolvimento tecnológico, principalmente no meio de locomoção. Então, os veículos aí são fonte de renda e é matéria, é material comprado, consumido em todo mundo. Então, Juscelino, ele vai trazer também as indústrias automobilísticas. Não adianta ter indústria automobilística, não adianta ter indústria, não adianta ter usina, se eu não tiver rodovias preparadas para transportar matéria-prima e material produzido, produto final. Então, ele vai investir na construção de rodovias e, principalmente, criar a rodovia Belém-Pará, com 20 mil quilômetros de extensão. O que significa a rodovia Belém-Pará? Ele consegue ligar o centro-oeste do país à região norte e nordeste, e isso vai favorecer tanto o transporte de material produzido, produto final, quanto matéria-prima de lá para cá ou daqui para lá, né? Além de, se eu trago indústrias automobilísticas, se eu estou desenvolvendo novas indústrias, estou investindo nas rodovias, eu preciso investir na principal matéria-prima utilizada para a combustão dos motores dos veículos, que é com base no petróleo, gasolina, óleo diesel e tudo mais. E o Juscelino, então, vai promover um avanço de 2 para 5,4 milhões de barris ao ano. Ele quase triplica a produção de petróleo no Brasil. Todos esses fatores aqui que a gente está vendo, eles vão promover um avanço imediato na economia brasileira. Só que com eles vai vir uma outra coisa que a gente vai discutir já já aí na frente. Juscelino tinha um plano também que era, por uma questão estratégica, principalmente, a construção de Brasília. O que significa a construção de Brasília? A transmissão da sede do governo brasileiro para uma região específica, uma região protegida das fronteiras. Por quê? Onde era a sede do governo brasileiro? A sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está aqui na costa brasileira, bem de fronte ao oceano, de fácil acesso pelos países estrangeiros. Se houvesse, por exemplo, a tentativa de uma invasão no Brasil, com a sede sendo no Rio de Janeiro, seria muito mais fácil invadir. Então, Juscelino, ele vai trazer, construir a sede do governo brasileiro em Brasília, que é na região centro-oeste, de mais difícil acesso, e ele priorizou também a criação de um estado de governo mesmo. Tanto que ele vai conseguir contratar o principal arquiteto, Oscar Niemeyer, e Lúcio Costa. Esses dois personagens aqui são responsáveis por desenvolver esse projeto piloto, que é a construção de Brasília. Projeto piloto por quê? Não sei se vocês sabem, em Brasília não tem nem semáforos. São ruas largas, bem distribuídas, as esquinas são bem amplas, não existe semáforo, não há necessidade de semáforo. A cidade é toda plana, ou seja, você diminui o gasto, diminui o consumo de energia também nessas cidades. Isso tudo porque ele pretendia mostrar que o Brasil tinha condições de um crescimento exponencial, de um crescimento a ser considerado por todos os países da Europa que já estavam completamente desenvolvidos. Então, Juscelino, ele vai abrir o nosso mercado para as indústrias, vai promover o desenvolvimento de novas fontes de energia através das usinas Três Marias e Furnas, promove também a construção de rodovias, principalmente Belém, Brasília, 20 mil quilômetros, quase que triplica a produção de petróleo de 2 para 5,4 milhões de barris ao ano e vai construir a cidade que vai sediar o governo brasileiro. Cidade é a cidade piloto, bem organizada, com ruas planas, largas, sem semáforos, muito bem estruturada, devido ao projeto ter ficado nas mãos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E os responsáveis por executar esse projeto, ou seja, construir de fato Brasília, vamos tirar o Rio de Janeiro daqui, rapidinho, opa, aí beleza. Os responsáveis por promover o desenvolvimento, a construção de Brasília são os candangos, que são cidadãos de todo o Brasil, principalmente da região nordestina, que vêm para a região de Brasília, são contratados pelo governo federal para construir Brasília e em três anos eles conseguem construir a capital do Brasil. em 1960, então, 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek consegue inaugurar a sede do governo federal do Brasil, que é a sede do governo até hoje, Brasília. Beleza? Pessoal, é isso, o governo Juscelino Kubitschek, ele é marcado principalmente pelo avanço econômico, pelo, vamos lá, avanço econômico, e minha fonte não está indo, só um minutinho, que a gente já coloca isso aqui para funcionar, vamos lá, avanço econômico, expansão das indústrias no Brasil, mas ele traz em contrapartida um aumento da dívida externa, porque para trazer indústrias ele contrai empréstimos com empresas internacionais e com o aumento da dívida externa aumenta a desigualdade no país. O governo Juscelino é marcado também por um governo democrático de fato. Não houve prisões políticas no governo JK. Por que isso é importante? Porque a gente vem de um período conturbado da história do Brasil, em que Getúlio Vargas, por exemplo, cede às pressões políticas e se mata, porque no seu primeiro período de governo, que vai de 1930 a 1945, ele promove várias prisões políticas e tudo mais, principalmente de 1937 a 1945, que é o período do Estado Novo. Juscelino não vai acontecer isso. Mesmo os políticos da ODN, que são completa oposição, eles conseguem ter um diálogo com Juscelino Kubitschek. E o governo de Juscelino, então, passa por todas essas transformações. Promove sim um avanço, promove sim um desenvolvimento brasileiro. Ele não consegue chegar aos 50 anos em 5, mas ele consegue promover. Ele vai criar, para promover tudo isso, o plano de metas, que prioriza 5 setores, energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação. Esses 5 setores vão construir furnas e Três Marias, trazer indústrias para o Brasil de eletrodomésticos e, principalmente, as automobilísticas, abertura de novas rodovias, e aí a gente tem destaque aí Belém-Brasília, com 20 mil quilômetros, aumenta a produção de petróleo de 2 para 5,4 milhões ao ano, isso quase que triplica a produção de petróleo, e vai construir a sede do governo na região centro-oeste do Brasil, por uma questão estratégica de proteção e para mostrar para o resto do mundo que o Brasil tem condição de crescer sim. Então, resuminho para vocês, promove o avanço econômico, expande as indústrias no Brasil, mas ele aumenta a dívida externa, porque ele contrai muitas dívidas com outros países, abre o nosso país para a chegada de novas indústrias, com o aumento da dívida aumenta a desigualdade, mas, em contrapartida, o governo de Gilcelino foi um governo extremamente democrático, que não houve prisões políticas e até mesmo a oposição principal aqui, a UDN, tinha um diálogo com o governo de Jatacá. Pessoal, muito obrigado, é isso, quem curtiu dá um like, quem não curtiu avisa o pessoal para assistir que eles vão curtir, não tem problema, se inscreva no canal, tenha acesso a tudo isso aí e a gente se vê numa próxima, até breve, valeu!